salve salve meu povo firmeza total aqui dj bola 8 essa live aqui certo é em homenagem ao fundo de cultura da prefeitura de santo andré seja todos bem vindos e fique à vontade vamos lá e aí e aí e aí e aí Olá, muito bem. Olá, muito bem. Tô ligado, um mapa de viciado Por causa da pedra ou ficam desesperados Pra que experimentar essa porcaria Sem essas, nunca nessas, leve uma vida sadia Mano, é só o pó Sem essas, nunca nessas, só o pó Somos da sigla SNJ Mensagem positiva Bastardo, prossiga, prossiga Só que eu vejo vários caras indo pro caminho Errado, embaçado Cada vez mais viciar Arrumando um pretexto para se safar Família social, a mesma problemática Já não sabem o momento Quando tem que parar, é só fissura A pedra de cigarro vai por dentro Em questão de segundo te deixa no veneno Isso é constante Te afasta cada vez mais da sociedade Deixando a margem Estão virando a sua pessoa Eu pago pra ver O cara que entrou nessa e saiu uma boa Positivo, negativo Hoje pagam penitência pelo mal que usufruíram Como podem viver dessa forma Pra mandar pra mentidão até o que não tem E-D-I-R-O-C-K-H Vai, vai, vai Você tá só Só, 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 só... Depressão no fundo do busão me pega E voltando de favelado na quebrada chama adega Os combo antecipando os tombo Ressaque confusão na mente Quem disse que era só ser competente Parede sem reboco no bloco Traz o sonho de fazer dinheiro o tempo inteiro Esse é o foco Moleque traficando de bermuda e capuz Miséria conduzindo, sendo espírito sem luz Possuindo corpos pela cor da pele Sem esperança somos hospedeiros todos anabeli Pátria amada, mãe gentil Não sei pra quem Se a elite é hostil Somos também Tratamento de igual para igual Objetivo, choro coletivo Ou tudo carnaval Buscando os colegas no farol Polícia que é propino ou vagabundo no serol Ninguém nasce optando pelo corre Mas futuro aqui é oco, kinder ovo puro porre Cheio de surpresa, os boy e as empresas Tudo predador e a favela sempre a presa Piqueira me contrata e não fuça meu instagram O turno eu que escolho se é noite ou de manhã Escolaridade baixa em treinamento Formado com louvor, rei do pó e do armamento Dificulado é o meu direito de escolha Vamos aqui a mansão Vamos furar essa bolha E veja bem o que cê quer Vida é posto como rei, não muito como cê Dificulado é o meu direito de escolha Vamos aqui a mansão Vamos furar essa bolha E veja bem o que cê quer Vida é posto como rei, não muito como cê E aí, e aí, e aí, e aí, e aí A história continua, vamos pra cima, meu irmão, abraça Eu avisei, eu avisei Zero onze, zero quatro um Poucas ideias mesmo, mó veneno puro Eu sou a quarta bonitão, pulo na bala pelos nossos 15 3-3, é só borá barra com o explosivo Derrubo todos putos que um dia se disse amigo porra Nenhum amemo nunca vi, feita onde? Fez o que? Pra quem o que? Faço por cima com meu pão de pulsão É testa, febre, chora, né? Com resultado Foi o Judas que caiu, você também caiu do lado de quatro E porco fede igual a vida, suja o paca Parceira é o caralho, tratamento igual ao caida C4 falas pra onde passa, cara fechada Liga o braga Pra cima é pesticídio, exterminando todas as pragas Em São Paulo, Curitiba, uma só voz Zero onze, quatro um, quem tá no toque agora é nóis Bola oito, desça aquela Dá volta, eu tô na esquina Depois só mena, nem prena E acesso, direto, contato com os anex Tô na linha capital, lá de dentro, descomplex Tô e é o certo, pelo certo E o salve foi dado Veio da disciplina pra fuder com os arrombados RC, rapaz, respeita a caminhada Fiz muito em 18, só jogando pela quarta E onde estou, quem é? Que vai bater de frente, que se foda, avisa lá Pode falar que é o teu Olá, noito Bola, pessoal Cariça Européate Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Egang. Tchau. It's the bike to the wild. Freeping and crawling. Yiggy Yes looks old. And Snoop Doggy Dogg. In the motherfucking house like everything. Drop the shit with my nigga Mr. Dr. Drake. Like I said, niggas can't f**k with this. Transcrição e Legendas por Query 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se encontroi com humildade Se lembrar aqui o Mano Sabotage Se fecha em minha fantagem E honrar pro fofo No blu Eu vou seguir Eu vou seguir no blu Eu vou seguir no blu Obrigado.